A respeito do vídeo do cara lá que me ultrapassou, ele se redimiu, se arrependeu, quase chorou depois em off. Tanto que eu parei a gravação porque eu vi que ele estava nervoso e se arrependeu totalmente. Me pediu mil desculpas, perguntou o que eu ia fazer com a gravação, achou que eu ia levar para a polícia alguma coisa. Eu falei que não, que não ia postar o vídeo da ultrapassagem. Eu dei minha palavra e vou cumprir. Tanto que já até apaguei o vídeo e não vou postar. Já apaguei o vídeo e eu sou de palavra. Ele se arrependeu muito, reconheceu o erro que ele fez. No começo do vídeo eu acho que eu fui um pouco grosseiro com ele ali, ter xingado ele, não devia ter feito aquilo. Mas estava muito nervoso porque a cagada que ele fez foi muito grande. Poderia ter me matado, matado ele, matado mais alguém ou mais pessoas que viessem atrás e na frente. Então eu fiquei muito nervoso na hora, também pedi desculpa para ele por ter xingado ele de bosta, aquela coisa. Apesar que ele foi um bosta mesmo, ter feito aquilo, ele mesmo reconheceu aquilo. E eu prometi que não ia postar o vídeo da ultrapassagem e como eu sou de palavra, não vou postar. Já apaguei o vídeo, ficou só a mijada mesmo que ele reconheceu o erro. E pediu desculpa, mil desculpas, se arrependeu demais e serviu como lição para ele. E também aprendi no vídeo, por ter se antecipado com a forma que eu tratei ele, deveria ter sido um pouco mais ameno. Mas a palavra dita em uma flecha tirada não tem como voltar mais. Depois em off, pedi desculpa para ele também pela forma que eu tratei ele e ficou tudo certo. Ele se arrependeu, falou que jamais irá fazer outra atitude daquela. Ele falou que não viu, se não devia se ele estava dormindo. O que ele fez ali, gente, foi uma roleta russa. Como se ele tivesse um revólver e colocasse um revólver com um tambor de seis munições e tivesse colocado cinco e deixado um vazio e rolasse e desse um tiro na cabeça. Foi completamente uma roleta russa. Inadmissível o erro dele. Prometeu que jamais irá fazer novamente. Se arrependeu, quase chorou, pediu desculpa. E depois ainda falei mais para ele, falei que tem uma boa lição de moral nele e prometeu que vai se cuidar mais e vai tentar não fazer o mesmo erro novamente. O vídeo eu não postei, não vou postar porque eu dei minha palavra e morreu o assunto. Valeu galera, desculpa aí, talvez eu tenha sido um pouco meio estúpido ali na hora, mas foi um impulso. Estava muito nervoso porque foi uma situação muito, muito, muito agravante. E o vídeo foi uma ultrapassagem, uma ultrapassagem de uma curva sem visão nenhuma, sem nenhuma possibilidade de desvio de nenhum caminhão se viesse outro. Foi um tiro no escuro, no meio de um monte de gente, por exemplo. Mataria eu, ele, mas quem viesse atrás e na frente. Um acidente terrível poderia ter acontecido. E morreu o assunto galera, vamos deixar para lá, isso aí pode acontecer com qualquer um. Todo mundo está sujeito a erro, ainda bem que ele reconheceu o erro. Eu também não estou livre de acidente, não estou livre de fazer cagada, não estou livre de nada disso. Só esperamos ter um pouco mais de consciência. Eu aprendo todo dia com isso, já fiz muitos erros, também já fiz cagada. E não sou ninguém para julgar nada. Só fui lá chamar a atenção dele para que ele reconhecesse o erro. Então não sou ninguém para julgar ninguém. E ainda bem que ele reconheceu o erro e admitiu o erro. E eu espero que serviu de lição para mim, serviu de lição para ele e sirva de exemplo. Não sou um cara perfeito, sou um cara totalmente cheio de erro. Vivo cometendo erros e aprendendo. Já fiz erros talvez até pior que o dele. Portanto não sou ninguém para julgar. Apenas fui lá chamar a atenção dele para que ele não fizesse isso novamente. Valeu galera, um abraço. Tudo de bom.